Música Aconteceu nesta terça-feira o 11º Seminário Internacional da Primeira Infância realizado pela Secretaria Estadual de Saúde no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre A temática do seminário foi as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade O brincar faz toda a diferença para a criança No brincar, além de ele estar na relação com o objeto, ele vai estar com outro que está com ele Então toda essa interação, essa proximidade vai começar de uma forma agradável, prazerosa através do brinquedo E o Primeira Infância Melhora, essa política trabalha nesse foco Ele estimula então as famílias a abrirem um espaço na sua agenda do dia a dia para brincar com seus filhos O evento integra as ações das Secretarias Estaduais da Saúde, da Educação, da Cultura, da Política para as Mulheres Justiça e Direitos Humanos e do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul Cuidar da infância é cuidar tanto do presente quanto do futuro E termos dado continuidade a este programa que já existia anteriormente Articulado o Primeira Infância Melhor com a Atenção Básica de Saúde Junto com as equipes da saúde da família, agentes comunitários E vinculado com a Rede Segonha, impulsionou o programa O índice de mortalidade infantil do ano de 2013 Foi o mais baixo já registrado na história do Rio Grande do Sul O coeficiente de mortalidade infantil foi reduzido para 10,5 óbitos por mil nascidos vivos